Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E hoje a gente tá aqui com a nossa primeira corrida online, vamos lá Então vamos lá galera, na verdade essa corrida eu vou jogar sozinho Porque o intuito hoje é só mostrar um pouco da corrida pra vocês E essa é a corrida troll da matemática, mano Vamos lá, vai começar a corrida aqui A gente tá aqui com o nosso carrinho E pessoal, quem quiser participar dessas corridas comigo Eu vou deixar o link do comando aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Pra vocês entrarem no nosso comando e a gente poder jogar juntos Eu vou deixar o meu Discord também Quem quiser me adicionar pra jogar junto Mano, é só adicionar e bora jogar Então vamos lá Aqui vai ter uma rampinha eu acho Aí ó Eu fiz essa corrida mano, mas faz muito tempo eu não lembro dela direito Tá, aqui a gente tem o nosso primeiro número A gente vai ter que lembrar dele pra fazer um cálculo depois Então a gente tem que lembrar que é o número 2 né E tem duas saídas aqui possíveis A gente vai ter que quebrar essa parede pra descobrir qual que é a saída Opa, não é aqui Cai na trollagem da pista mano Tá, então agora a gente já sabe que é pela direita aqui Vamos lá Vamos quebrar a parede aqui Só não tão rápido né Pra não pegar muito embalo e cair aqui depois Aí Fazer a curva de boa mano Essas... Opa, a gente tem mais um número aqui O número 1 O primeiro era o número 2 Agora é o número 1 Vamos ter que lembrar disso E essas corridas do GTA são muito da hora mano Fazia muito tempo que eu não jogava um GTA online Eu fiz uma série aqui pro canal Ah, ali era uma rampa invisível Na verdade um container invisível né E aqui a gente tem o número 9 também Que a gente vai ter que lembrar Então os números são o 2, 1 e o 9 Mano, eu fiz uma série aqui de GTA no canal Mas era a série do modo história O GTA online é a primeira vez que eu tô jogando mano E na verdade os meus... Opa, a gente pegou a saída certa aqui E na verdade os meus amigos não jogam muito GTA Por isso que eu acabo não jogando muito também Ultimamente eu tenho jogado mais Fortnite né Mas eu quero voltar a jogar GTA E se a galera aí que assiste o canal quiser jogar com a gente mano Vamos fechar um comando aí e jogar várias corridas Fechou? Então aqui a gente tem o nosso cálculo mano Deixa eu ver se eu lembro dos números Acho que era 2, 1 e 9 Então 2 mais 1, 3 Mais 9 dá 12 Menos 4 é igual a 8 Tem o resultado aqui que é o número 8 Vamos ver pra que a gente vai usar isso Aqui do lado a gente tem o número 11 E aqui a gente tem o número 1 Acho que cada número representa um tubo aqui Que vai ser uma saída da nossa corrida né Então no total a gente tem 11 tubos E vamos fazer um teste aqui mano Vamos pegar o tubo número 1 A gente já sabe o nosso resultado que é o número 8 Então pode ser que a saída correta seja o tubo número 8 Mas vamos pegar o número 1 aqui só pra testar Mano, olha que tubo louco Tá, a gente caiu aqui Mano, desvira? Eita, caiu de cabeça pra baixo mano Ó, vocês podem ver que aqui não tem nada Não tem saída nenhuma Então vamos ter que voltar lá pra cima E agora vamos testar por exemplo o número 10 Número aleatório aqui Cai no tubo louco das luzes de neon LED, meu Deus mano Tá, aqui também não tem nada Vamos voltar lá pra cima E agora a gente vai pegar o tubo correto mano Que é o tubo de número 8 Então vamos fazer as contas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É esse aqui Eu acho que é né Mas como é uma corrida troll Talvez não seja também Será que não é aqui mano? Vamos virar o carrinho Ó, aqui a gente tem uma descida secreta aqui A saída tava aqui embaixo Beleza, agora pra onde que a gente tem que ir mano? Ah, tem checkpoint aqui É pra cá? Opa, acho que não é pra cá Vamos voltar Mano, eu ia querer ir lá na praia É, vamos ver se é pra frente aqui Ah, aqui ó A gente vai cair ali embaixo E a gente tem mais algumas coisas depois ainda Beleza galera Agora pelo jeito a gente vai ter que Quebrar essas placas aqui né Pra ver qual é a saída correta também Aqui, nossa Daqui pra frente eu não lembro mais de nada mano Nossa, mas é de ferro a parada mano Como é que eu não consegui quebrar? Vamos quebrar a primeira do meio Vamos ver se essa aqui é certa Mas tem que vir rápido Nossa, quase arrebentei meu carro Eu acho que aqui não é a correta É, pelo menos eu não consigo ver Nenhuma saída pra cá Deixa eu ver se eu consigo ver Ó, lá no canto tem uma saída Tá, ele daquele lado não tem nada Tá, pelo jeito a saída é lá no canto Vamos pegar um embalo E vamos quebrar a parede aqui no cantinho Eita, quebrei na parte do ferro ali Mano, como que quebrou no meio? Eu nem bati no meio Aí, achou uma saída Agora tem uma rampinha aqui Vamos rampar Opa Mas sem capotar o carro né Mano, ainda bem que eu tô com um carro pequeno Daí é mais fácil pra manobrar aqui Vamos subir essa rampa Tá Aqui a gente tem mais uma rampa Tem um buraco Tá, eu não vou cair nesse buraco né Senão eu não vou conseguir sair nunca mais E aqui a gente tem uma bola de futebol Vamos ver Será que eu tenho que colocar a bola naquele buraco? Mano, eu não lembro mais Vamos testar aqui Vamos fazer um teste Aí, aí Vamos tentar fazer o gol aqui Opa, opa, opa E agora vai, agora vai, agora vai A gente fez do gol O gol ou uma cesta né Como vocês quiserem chamar E agora a gente vai passar por cima da bola Pra subir essa rampa Aí, aí Ui, quase caí mano Tá, vamos com calma aqui Pra não, não cair Aí, aí Quase caí E agora a gente vai pegar o speed de velocidade aqui O speed de velocidade não né O boost de velocidade Porque speed em inglês é velocidade Então, significa a mesma coisa Ih, a gente tem um cálculo aqui na frente Eu acho hein E agora mano A gente tem um quadrado azul E um amarelo aqui Só que eu não lembro E eu não faço ideia das cores dos números Eu acho que o azul era o 2 E o amarelo Mano, acho que era o 1 Então, sei lá Nosso resultado é 3 Vamos fingir que é 3 né mano Eu não lembro Tá, a gente tem 4 tubos aqui Vamos pegar o terceiro tubo então Pra ver se é isso mesmo Nossa mano Que tubo insano de descer Aí, aqui Nossa Não é aqui não mano Meu Deus Capotei o carro de novo Tá, ali em cima a gente não tem nenhuma saída Deixa eu ver Não, não tem nada Mano, então o mapa me trollou velho Porque se não é o 1 nem o 2 E o resultado não dá 3 A gente teria que usar o 9 Mas qualquer número somado com 9 Vai dar tipo mais de 10 E a gente não tem 10 tubos aqui Pra tentar entrar mano Então O resultado não faz sentido nenhum Vamos tentar entrar aqui no último Vamos ver se aqui fica a nossa saída Mano, agora eu vou capotar o carro Ah, chama saída mano Que sorte Aqui tem um checkpoint Graças a Deus Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se os outros tubos tinham saída Não, não tinha nada Só um tubo era o correto mesmo Olha mano A gente caiu lá de cima Agora vamos mudar a continuidade A gente tem algumas Algumas rampas aqui A gente vai ter que ir lá em cima É isso? Mano, esse mapa é insano velho Se vocês estão gostando dessa corrida Troll da Matemática Deixa o like aí embaixo Mano, se inscreve no canal Porque vai ter muito mais vídeo de GTA Beleza Aí peguei mais um checkpoint Mano, olha o tamanho dessa rampa aqui Parece uma pista de skate mano Será que eu vou ter que subir? Quer dizer, óbvio que eu vou ter que subir né mano Só que eu digo Será que eu vou ter que subir lá em cima? Vamos ver se eu vou pegar um boost de velocidade né Vamos tentar subir com uma máxima velocidade aqui Nossa senhora Mano, deu certinho velho Tá, a gente pegou mais um checkpoint aqui A gente vai ter que subir alguma rampa dessa, será? Vai filhão Eita, o caminho tava bloqueado mano Nossa velho Mano, essa corrida é muito da hora velho Como é que eu vou subir lá em cima? Deixa eu ver, tá Parece que esse caminho aqui não tá bloqueado Vamos tentar ir sem balo mesmo Vamos ver se o carrinho chega até lá Ó, chegou de boa mano Esse carrinho até que é bravo Brabíssimo Tá, a gente vai ter que subir mais uma vez Ali parece que tá bloqueado Aqui tá bloqueado também E aqui eu acho que não tá Vamos tentar subir por essa rampa amarela e verde A rampa do Brasil E vamos ver se vai rolar Mano, vou pegar um embalo aqui né Pra não ficar no meio do caminho Vai filhão Aí, pegamos o checkpoint de novo Agora deixa eu pegar mais embalo Mano, olha o tamanho do paredão preto ali Eu acho que é o lugar onde a gente tava antes Com os cálculos matemáticos né Tá, vamos pegar o boost aqui Vai filhão Mano, tem uns pinos de boliche aqui velho Vamos derrubar tudo Vamos fazer o strike aqui mano Pra acabar a corrida com estilo né Sobrou mais de um Esse aqui eu vou derrubar de ré Aí mano, a gente fez strike Mano, o que que é isso? Tem uma perinha de fruta aqui velho Não entendi muito bem qual que é o sentido Mas o final da nossa corrida tá ali E a gente vai finalizar agora em primeiro Porque não tem mais ninguém competindo com a gente né Lembrando que quem quiser jogar essas corridas com o nosso comando Eu vou deixar o link aqui na descrição E o link do meu discord também mano Aí vocês me adicionam lá pra gente jogar junto, beleza? Então vamos finalizar a nossa corrida aqui E é isso aí E galera, vamos aproveitar pra fazer mais uma corrida que eu achei aqui Que parece ser bem legal Mano, essas corridas da acrobática são as corridas que eu mais gosto no GTA Já faz anos que eu gosto de jogar essas corridas Mas eu parei por um tempo Porque eu jogava no Play 3 Aí depois eu fui pro Play 4 Aí depois eu comprei o Play 5 Mas, eita, o que que eu faço aqui mano? Pera aí E mano, não tem muita gente que joga no Play 5 Aí eu resolvi comprar o GTA 5 pra PC Mas aí eu tô usando mais pra instalar uns mods E não pra jogar corrida né É, deixa eu ver ali só o que eu tenho que fazer Acho que eu tenho que pegar embalo Agora vai Vai filhão Aí ó, aí ó Ui, quase que eu não passei mano Vamos lá galera Mano, vai dizer, corrida acrobática é muito da hora de se fazer Eita, quebrei o negócio ali Nem reparei que tinha alguma coisa pra quebrar Eu só fui reto Vamos fazer o looping aqui Mano, o looping é difícil de fazer mano Porque a câmera vai virando junto Ai, 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 ai Quase peguei o checkpoint Vamos fazer o looping de novo Mano, olha que da hora Vamos cuidar pra não cair Ai, 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 ai Derrapei, derrapei Ai não Ai, 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 ai Beleza, deu boa Quase que eu bati na placa ali Que fica andando de um lado pro outro Tá, aqui a gente vai ter que dar aquela rampada sinistra mano Tipo aqui ó Ui Nossa, escurei que não ia chegar Tá, pra onde que eu tenho que capotar agora Tá, vou dar ré aqui Agora, eita mano Bora de novo Agora subiu Ai, ai, não vai demais Não, vou cair Tá, deu boa, deu boa, deu boa, deu boa Uma rézinha, uma rézinha aqui Agora subiu Aê, mano Caímos em cima do checkpoint Nossa, agora vai ser difícil mano A gente vai ter que mandar um all ride até lá em cima Até agora eu quero ver se eu vou conseguir Vamos lá Vamos ver se eu sou profissa Ai, 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 ai Não Mano, se não tivesse chovendo Ai, 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 ai Nossa, é muito difícil velho Vamos lá, só no controle aqui Só na habilidade Nossa, como é que eu vou subir velho Ai, 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 não Ai, 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 ai Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai Ah não, velho Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Ai, 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 não Cara, eu tava no final Que desgraça Mano, eu bati no final Olha quanto tempo eu tô tentando, velho Ai, papai Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Ah, moleque Depois de muito tempo, mano Eu fiquei quase 20 minutos tentando Na verdade, quase 20 minutos deu a corrida completa, né Mas só naquela subida, mano Acho que eu fiquei uns 10 minutos Mas, galera, a gente conseguiu essa pista de skill test E, galera, é isso A gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal pra mais vídeos de GTA, beleza? Então, até a próxima, valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho